Música Olá, tenho já um conjunto vasto de guiões de aprendizagem prontos para ser utilizado como apoio aos alunos. Há uma escola, por mim, muito interessante, que serviu de embrião. Agora há várias escolas do país que já, obviamente, comeram sem tecnologia, mas por mim, ficarei sempre grato de tocar fósforo para o embrião. Música 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 Considero-me neste projeto apenas, neste momento, uma enzima que acelera as partes e a junta e que as transforma, produzindo nelas o que há de melhor. Obrigado a todos por serem o ar, por estarem comigo, e connosco com o projeto. O ar existe porque vocês existem. Muito obrigado. Música Música